Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal. Galera, é o seguinte, hoje, dia 3 de outubro, o canal Raiz Alvinegra está completando 3 meses de existência, meu irmão. É isso aí, 3 meses que a gente está aí nessa batida, trazendo muita informação, muita opinião para você aqui diariamente. Vou pedir a você que compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais e mais botafoguenses cheguem aqui no canal Raiz Alvinegra e venham conhecer a nossa família, venham conhecer o nosso trabalho, o trabalho do canal Raiz Alvinegra. Conto com vocês, galera. Seguinte, Bruno Lazzaroni deu a primeira entrevista como treinador do Botafogo ontem. Uma entrevista muito positiva, falou muitas coisas boas. A gente percebe que ele entende tática, que ele entende de campo. Vamos torcer para que quando isso for colocado em prática, realmente aconteça e o time volte a jogar bem e consiga os resultados necessários para tirar a gente dessa zona aí do desconforto ali, porque ali não é lugar para o Botafogo estar. Galera, é o seguinte, o principal ponto da entrevista foi quando ele falou do Ronda. Falou que vai conversar com o jogador e ver onde o jogador se sente mais à vontade para poder jogar e tentar adiantar mais o Ronda, para ele poder participar mais da criação de jogadas do time do Botafogo. Mas isso é um caminho até natural devido à lesão do Bruno Nazário. O Bruno Nazário vai ficar um tempo fora de combate, até porque quem cai naquele departamento médico do Botafogo lá, eu não sei o que acontece, o cara fica agarrado lá e não consegue sair tão rápido. Então era um caminho natural que o Ronda teria que fazer. Ainda mais com a negativa na contratação do Scarpa, que ontem rolou boatos, uma hora estava, o Palmeiras queria liberar, outra hora não ia liberar e por fim, veio a informação lá do Jorge Nicola, na qual bateu o martelo que o Palmeiras não iria mais liberar o Gustavo Scarpa para o Botafogo. Então o Botafogo vai ter que tomar essa atitude de adiantar o Ronda. O Ronda vai ter que assumir esse papel aí que era do Bruno Nazário, até porque ele é o jogador com mais talento naquele meio campo do Botafogo. E é natural que ele assuma essa questão da criação de jogadas no Botafogo. Mas é importantíssima essa conversa do Lazzarone com o Ronda para o japonês se sentir à vontade e jogar bem e nos ajudar. E tudo que a torcida do Botafogo pedia, que o Ronda fosse adiantado, vai acontecer agora com o Bruno Lazzarone no comando do Botafogo. Galera, é o seguinte, ontem rolou aí na internet, nos áudios aí no grupo de WhatsApp do Rottenberg, falando que ele não estava embargando a vinda do Scarpa, era que o Palmeiras que estava endurecendo. Aí falou que o Kelvin, o jogador que vai chegar aí no Botafogo, que tem uma rejeição gigantesca da torcida do Botafogo, é um teste que ele vai fazer no Botafogo e que ele vem pela metade do salário que o Fernando, lateral direito, que não está mais no Botafogo, ganha. Entendeu? Um monte de bobeira, um monte de abobrinha. Ainda deu ordem, porque aquilo ali, no meu entender, foi uma ordem. Ele mandou aquele áudio ali para alguém e ainda deu a ordem. Espalha isso aí. É bom você espalhar isso aí. Entendeu? É bom você espalhar isso aí. E já falando que o Ronda também ia ser adiantado. O Ronda agora vai jogar mais adiantado, como se isso aí, a torcida fosse receber bem. Como se a torcida fosse receber bem um áudio desse, que, na verdade, ele tinha que ter vergonha de pedir para esse áudio ser vazado. Porque o áudio não foi vazado sem querer. O áudio foi vazado de propósito. O áudio foi vazado porque ele deu uma ordem para o áudio ser vazado. Aí tem que saber para quem que ele deu essa ordem. O áudio chegou até no nosso grupo Raiz Alvinegra, meu amigo. Até no Raiz Alvinegra o áudio chegou. Até no nosso grupo do WhatsApp Raiz Alvinegra o áudio chegou. Então, a ordem foi cumprida. Alguém vazou esse áudio em várias mídias para poder se espalhar aí no Rio de Janeiro, viralizar, como a gente diz, aí no Rio de Janeiro. Mas ele teria que ter vergonha, mano. Porque olha o que se submete um dirigente do Botafogo. O cara se submete a trazer um jogador lá do Havaí, um time de segunda divisão, com todo respeito ao Havaí, um time de segunda divisão, no qual o cara foi expulso do time por indisciplina, mas aí no Botafogo ele vai vir fazer um teste. Por quê? Porque é amiguinho de empresário. Porque é de empresário, amiguinho. Porque não tem outra explicação para o Botafogo ir no Havaí, pegar um jogador que foi expulso por indisciplina, trazer esse jogador para o Botafogo para fazer um teste, um teste como se o Botafogo fosse uma escolinha de futebol, como se o Botafogo fosse uma peneira, que o cara vem fazer um teste para poder ver o que vai acontecer. Segundo ele, no áudio, se acertar foi um achado, mas se der errado é só a metade do salário do lateral Fernando que a gente vai pagar ele. É lamentável a postura de um dirigente do Botafogo para falar isso. É lamentável a postura de um dirigente do Botafogo com um time na zona do rebaixamento, na penúltima colocação, lembrando que o último tem três jogos a menos. É lamentável a postura do senhor Rottenberg, que estava sumido. Estava sumido. Não falava nada. Quando o Paulo Autori estava lá, ele não falava nada, não botava a cara, não aparecia. Não aparecia de jeito nenhum. Foi só o Paulo Autori sair que ele já botou a cara, que ele já apareceu fazendo essas cagadas que a gente está acostumado a ver acontecer dentro do Botafogo. Você pega o empresário desse jogador, Kelvin, e você vai ver a quantidade de jogadores que ele trouxe para o Botafogo que não renderam, que não jogaram nada, que não acrescentou nada na equipe do Botafogo. É, meu irmão, complicado. Olha o tamanho do pensamento do dirigente do Botafogo. O time precisando de reforços, o time precisando sair da zona do rebaixamento, o time precisando de um jogador que venha realmente colocar a bola embaixo do braço e falar assim, o time é meu, eles vão me trazer o Kelvin. E nós, eu, você, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Se você perguntar para mim se eu queria o Kelvin no Botafogo, não, não queria. Se você perguntar para mim que eu queria o Bruno Lazzarone como treinador no Botafogo, não, não queria. Mas a minha opinião como torcedor é a gente torcer para dar certo. Eu sei que o Kelvin, Kelvin, sei lá, não deu certo em lugar nenhum. Como a torcida bateu muito ainda de redes sociais ontem nesse jogador pedindo para ele não vir para o Botafogo, pedindo a diretoria para não contratar, teve vários torcedores nas redes sociais ameaçando a cancelar o sócio torcedor caso esse jogador seja apresentado no Botafogo. É uma pressão muito grande que está rolando na internet para esse jogador não chegar, para esse jogador não ser contratado pelo Botafogo. E a torcida, está certo, irmão, nunca que eu vou falar contra a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo é o maior patrimônio do clube. Na torcida do Botafogo, nós, torcedores do Botafogo, que somos realmente os verdadeiros donos do clube. Nós somos os donos do Botafogo. Não esses caras que estão aí à frente fazendo um monte de besteira. Fazendo um monte de besteira. Mas aí, meu irmão, se chegar como chegou o Lazzarone, como o Lazzarone foi efetivado como treinador do Botafogo, eu vou torcer para dar muito certo. Eu vou torcer para dar muito certo que o Lazzarone já comece a implantar o seu esquema de jogo amanhã contra o Fluminense e a gente já consiga uma vitória. Eu vou ficar muito feliz que o Kevin, se realmente for contratado, que a pressão da torcida está muito grande nas redes sociais, não sei nem se essa contratação vai vingar, que se ele vier para o Botafogo, ele não jogou em lugar nenhum. Que jogue com a camisa do Botafogo. Que aconteça alguma coisa lá com ele e ele realmente jogue com a camisa do Botafogo. Venha nos ajudar, pelo menos um pouco. Porque essa daí, segundo informações que esses mesmos dirigentes sempre passaram para a gente, são as contratações que o Botafogo tem condições de fazer porque não tem dinheiro, não tem grana. A gente está entregue às baratas, meu irmão. Essa é a grande verdade. O Botafogo está afundado na lama. Um time de primeira divisão que vai trazer um jogador de segunda divisão que foi expulso por indisciplina do clube lá na segunda divisão, vai vir fazer um teste no Botafogo. Você já viu o tamanho dessa decisão? Você já viu o tamanho da mediocridade dessa decisão? Você trazer um jogador que foi expulso de um clube que nunca jogou bem em lugar nenhum para fazer um teste no clube na qual está brigando para não cair no momento? É o tamanho da mediocridade dessa diretoria. É o tamanho da mediocridade do pensamento desses caras. Esse é o tamanho. É por isso que a gente está aí. Há 25 anos sem disputar nada. A gente só disputa campeonato carioca. 25 anos disputando campeonato carioca não participamos de nada. É por isso que a gente está nessa lama. É por isso que a gente está nessa lama há tanto tempo. Por culpa do pensamento pequeno, por culpa da cabeça desses dirigentes que é a cabeça de passarinho. Complicado, meu irmão. Complicado. O que nos resta, como eu já falei, é torcer para que tudo dê certo. Torcer para que o Lazzarone faça um bom trabalho porque se não fizer a gente vai ter que trocar de técnico de novo e trocar de técnico três vezes no mesmo ano é uma receita muito perigosa para você ir para a zona para o rebaixamento no ano que vem. Trocar de treinador várias vezes é a receita que a maioria desses clubes fizeram, esses clubes que caíram, fizeram para chegar na segunda divisão. E que o Lazzarone acerte esse time do Botafogo porque senão vai ficar difícil para a gente. E que se esse Kelvin vier, a gente tem que torcer para esse cara jogar bola. Mesmo com tudo ao contrário. Mesmo com tudo falando que não vai dar certo. Mas é o que a gente tem que fazer, torcer para que esse cara venha e jogue bola porque essa diretoria é incompetente, esses caras têm um pensamento pequeno. Mas na verdade, isso só está acontecendo por causa de a amizadezinha com o empresário. Valeu, rapaziada. Bom sábado para você. Fique com Deus. Fui. Valeu.